Música Pessoal, lá vem história, mais uma vez E a história de hoje são aquelas histórias que a tataravó conta pra bisavó Que conta pra avó, que conta pra mãe, que conta pra gente São histórias de tradição oral E essa história também tá registrada nesse livro aqui O Menino e o Campo Santo Que tem a adaptação da Drica Chinohara E essa história é a história de um menino danado, levado, malucado, abusado Ele era tão danado, gente, não era tão danado Que a gente falava assim, menino, não faz isso, não faz isso, menino, não faz isso E ele falava assim, é, não pode fazer não, não pode não Pois é que eu faço, eu faço mesmo, eu vou fazer sim, porque que não pode E aí quando pediam, menino, tu pode fazer isso aqui pra mim, por favor, menino Só esse favor, por favor, faz isso pra mim Aí ele dizia, aí é, pois eu não vou fazer não Eu não vou fazer não, tá me pedindo, você não manda em mim, eu não vou fazer mesmo Eu não faço jeito nenhum, sei Ele sempre agia desse jeito, ele era abusado mesmo Pense no menino mal criado E lá onde esse menino morava, gente, tinha um lugar que ninguém andava lá Era um lugar que era chamado de Campo Santo E os adultos, nem os adultos andavam ali E viviam dizendo, não vai lá, criança, não anda lá, criança Mas não vai lá, criança, não vai não Porque ali, ali é perigoso Só que ele, que era abusado, que era danado, que era valentão, que era mal criado Ele disse assim, eu vou, eu vou, eu vou mesmo lá Tô nem aí, ninguém manda em mim, ninguém manda em mim mesmo E foi, no dia mais proibido, ele foi lá no Campo Santo Chegou lá, todo cheio de si E lá na frente do Campo Santo, naquele portão imenso, enferrujado Ele abriu sozinho o portão enferrujado do Campo Santo Aí fez aquele barulho horrível de portão antigo, enferrujado Quando ele entrou, ele achou tão estranho, gente, porque não tinha ninguém, não tinha nada Mal tinha árvore, mal tinha capinha, era um vazio só Aí ele foi andando assim, ó Ele foi andando, tinha um barulho estranho, um cheiro esquisito Mas ele foi andando e quando ele chegou lá no final do Campo Santo Ele se abaixou E fez um cocôzão lá no meio do Campo Santo Vocês acreditam? Esse menino é tão amuzado Que ele ficou assim Ah, meu Deus, só eu mesmo Só eu mesmo pra fazer cocô no Campo Santo E saiu de lá desse jeito assim, ó De nariz pra cima Todo feliz, convencido, se achando Porque ele, além de ter entrado sozinho, ainda fez um cocôzão no Campo Santo E aí ele foi andando Indo embora já Todo metido E enquanto ele andava Ele escutou um barulho e umas vozes cantando assim, ó O que é isso, meu irmão? Não, não tá certo não isso aqui Não tinha ninguém aqui, eu tava aqui sozinho Não, eu vou andar mais rápido Isso aqui não tá certo não Eu vou andar mais rápido Ele foi andando mais rápido E a voz foi andando mais rápido também com ele Oi, cano, oi, cano, oi, timboreta, tê, 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 camborão do chá Oi, cano, oi, cano, oi, timboreta, tê, 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 camborão do chá E aí ele ficava já tremendo de medo Porque ele era abusado Não era medo, mas ele era medroso No fundo, esses aí que são abusados São os mais medrosos Aí ele ficou com medo Tremendo de medo, tremendo de medo Ele falou Ih, por que eu vim aqui? Tem que me disser que não era pra eu vir aqui Esse negócio desse Campo Santo Não dá certo não Eu tenho que ir embora Aí ele tava andando rápido E começou a correr Ele começou a correr E quando ele começou a correr As vozes começaram a correr atrás dele Oi, cano, oi, cano, oi, timboreta, tê, 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 camborão do chá Oi, cano, oi, cano, oi, timboreta, tê, 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 camborão do chá Quando ele tomou coragem Minha gente Ele olhou pra trás E quando ele viu Não era o cocô dele correndo atrás dele em bolinhas Aff, filha O cocô dele tava correndo atrás dele em bolinhas E ele falou assim Cocô, sai assim, cocô Tá meu amigo, cocô, tá meu parceiro, tá meu irmão Peraí, cocô, não faz isso não Se eu saio daqui, cocô Com tu correndo atrás de mim Vai todo mundo saber Que fui eu que fico com a promoção Tu não faz isso aí não, cocô Fica aí, por favor, cocô Fica ali, fica aí, cocô Mas o cocô O cocô Não ficava O cocô continuava correndo atrás dele E ele desesperado E o cocô correndo atrás dele E ele correndo Aí ele pegou o cocô com a mão Pensando que ia dar certo Mas que nada Enquanto ele pegou o cocô com a mão O cocô continuou cantando na mão dele Ai, isso não pode estar acontecendo comigo não Eu não acredito não Meu Deus do céu Ah, Maria Aí ele resolveu Ele resolveu Fazer uma bolinha com o cocô E aquela bolinha pequenininha Melequita escorregando na mão dele Continuou Continuou cantando Ai, cangoi, cangoi, timoreta, tetate, camorampuxa Ai, cangoi, cangoi, timoreta, tetate, camorampuxa Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Não acredito O que eu faço agora? O que eu faço agora? Ai, ele jogou Ele jogou o colchão E parou Ai, ele viu Graças a Deus Ai, eu sou tão sortudo Meu Deus Eu paro Ai, agora eu vou poder ir embora Tranquilo E aí Aquele menino danado Levado Abusado Não é bocado medroso Saiu todo melecado e fedido de cocô lá do campo santo Ele saiu assim tão desconfiado Olhando pro povo Todo sujo E fedido que só ele E ele nunca, gente Mas nunca mais na vida dele Ele voltou pro campo santo E quando ele voltou Pé pra fora do portão do campo santo Ele saiu correndo gritando Mãe Ah, gente Tem um desafio pra vocês também Olha só Vocês ouviram que lá no campo santo Não tinha árvore Quase não tinha capim Eu quero perguntar pra galera aí Do segundo e do terceiro ano Por que será Que lá no campo santo Não nascia árvore? Por que será que lá no campo santo Quase não tinha capim? Vamos pensar sobre isso? E aí Eu quero também que vocês Pensem também Como é que a gente pode fazer Pra plantar alguma árvore Lá no campo santo Eu tenho certeza Que a galerinha no segundo ano E no terceiro ano Já sabem como fazer isso Como é o passo a passo Pra plantar uma árvore Pra plantar uma plantinha Quem tivesse em mente Pode até mostrar isso No seu caderno de desenho Aquele passo a passo Que a gente já fez aqui na escola Vamos lá? Esse é o desafio de vocês E fica aqui a história de hoje Mas a próxima vai chegar Até mais!